Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter aula de arte. Nós vamos iniciar com o material do segundo bimestre. Vamos utilizar a folha 1 e a folha 2 do nosso material. Bom, esse material do segundo bimestre vai falar sobre brinquedos e nós vamos conhecer um artista super legal. Sabe o que ele faz? Brinquedos. O nome dele é Jim Brinquedim. Olha só que nome diferente. Jim Brinquedim. É um nome artístico que ele criou porque ele achou que tinha tudo a ver com o que ele faz, que são brinquedos. Bom, olha só que legal. Ali na primeira imagem, na primeira folha, nós identificamos 4 imagens de brinquedos que ele fez. O primeiro é os pássaros comendo. O segundo é o carrossel. O terceiro é o monociclista. E o quarto é o caleidoscópios. Olha que legal, galerinha! Tudo foi o Jim Brinquedim que fez. Vocês lembram que eu contei para vocês que Jim Brinquedim é um nome artístico? Pois é, o nome verdadeiro desse artista é Antônio Jader Pereira dos Santos. E aqui no verso da nossa folha, lá na folha número 2, nós podemos conhecer ele. Olha lá as fotografias. A fotografia número 1 mostra o Jim Brinquedim, ou o Antônio Jader, com um brinquedo árvore de roi-rois. Ali na imagem 2, nós podemos ver o Jim na oficina dele. Ele tem uma oficina onde ele constrói todos esses brinquedos. E a imagem número 3 é um brinquedo chamado João Teimoso. Olhem que legal esse brinquedo. Aqui traz uma informação muito importante sobre um brinquedista. Vocês sabiam que o brinquedista é um artista que procura oferecer às crianças um ambiente de liberdade para estimular a criatividade e brincar? Super legal isso, né? Bom, aqui também traz uma proposta de atividade com massinha. Mas nós não vamos focar nessa atividade de massinha. Nós vamos para a página seguinte, que trata do João Teimoso e da Maria Teimosa, que é a nossa atividade de hoje. Olhem só que legal, crianças! No verso dessa folha, tem os materiais que nós vamos precisar para construir o João ou a Maria Teimosa. Olha só, nós vamos precisar de um balão, uma bexiga, vamos precisar de uma moeda, vamos precisar de papéis coloridos. Eu já trouxe eles previamente prontos e cortados, já prontinhos, já para colar. Fita adesiva e caneta, caso vocês queiram desenhar no balão ou não, certo? E tesouro também para que vocês possam recortar os moldes. Eu fiz os recortes parecidos com o modelo que tem aqui, ó. O prof vai deixar a imagem para vocês, para que vocês possam visualizar melhor. Vamos começar então? Bom, vamos pegar o balão e dentro do balão nós vamos colocar a moeda. É um pouco difícil, então vocês podem pedir ajuda para os familiares. Depois que a moeda estiver ali, nós vamos encher o balão. Espera lá que a minha moeda não caiu ainda. Não enche muito, sabe? Porque o balão pode estourar. Depois de cheio, vamos fazer o nó. E a moeda que nós colocamos ali no balão já vai trazer um peso. Ele já vai ficar de peça e que a gente precise colar ou apoiar no chão. Depois nós vamos dar vida para este balão, para este brinquedo. Como? Colocando as colagens do rostinho que nós fizemos. Eu já trouxe os olhinhos prontos. Eu vou colar aqui de frente comigo. Eu já mostro para vocês como é que ficou. Bom, esses são os olhinhos. Eu fiz também sobrancelhas. Olha só que bonitinho. E eu fiz um nariz com um bigodão. Super legal. Olha lá. Esse é o meu João Teimoso. Como ele tem o pezinho da moeda embaixo, nós deixamos ele assim e a gente pode brincar, jogar. Ele vai cair para frente, vai cair para trás. E ele vai voltar a ficar de pé. Super legal, né, crianças? Eu quero ver a foto do João Onda Maria Teimoso de vocês, hein? Olha só o meu. Um beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula.